Ana Maria inicia um novo quadro em seu programa sobre os melhores cachorros quentes do Brasil, de cada cidade. E se você gosta de vídeos assim, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no nosso canal, se você ainda não está inscrito por aqui. E para iniciar o quadro, Ana Maria Braga começou pelo estado do Rio de Janeiro para conhecer os melhores cachorros quentes por lá. E o responsável para fazer essa busca dos maravilhosos cachorros quentes do estado do Rio de Janeiro foi o nosso querido Dini Ogro. E a banquinha visitada por Dini Ogro foi a banquinha do Sr. Oliveira. Onde seu cachorro quente vem completo com molhos, salsicha, linguiça, batata palha, ovo de condorno, dentre outros. Mas varia também o gosto do freguês. Há fregueses que preferem uma porção dobrada de milho, porção dobrada de molhos, só linguiça, só salsicha, duas salsichas. Vai das variações de gostos. E nesse quadro, será escolhido o cachorro quente mais preferido de cada região. E você, como gosta do seu cachorro quente? Com bastante batata palha, mais salsicha ou mais molho? Comenta aqui abaixo desse vídeo, como é o seu cachorro quente preferido. O meu é com bastante molho de maionese e ketchup. E aí, você gostou desse novo quadro no programa da Ana Maria Braga? Comenta aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Um abração e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri